Oiê! Vídeo novo aqui no canal e hoje eu trouxe pra vocês um desarrume-se comigo. Eu sei que vocês amam vídeo de arrume-se, mas eu nunca fiz aqui no canal um vídeo mostrando como é minha rotina de desarrumar, né? Tipo, todos os produtinhos que eu uso na hora de tirar maquiagem, que é um passo super, super, super importante. Não existe eu não tirar maquiagem, sabe? Porque eu sei que no dia seguinte a minha pele vai estar tão ruim, mas tão ruim, e provavelmente muito oleosa e com muita espinha, que não existe isso no meu dicionário. Eu posso chegar, tipo, 5 horas da manhã e 5 horas da manhã eu vou tirar maquiagem, assim, de verdade. São passos que eu amo, eu amo cuidar da pele, eu amo essas rotinas, assim, de cuidado, sabe? Eu já até gravei aqui pra vocês, vou deixar aqui nos créditos pra vocês assistirem. E são passos que eu faço, assim, sabe? Tipo, momento de spa todos os dias. Lógico que tem dia que você só quer, tipo, tirar maquiagem de qualquer jeito, tchau, acabou e vai dormir. Mas também tem um produtinho que ajuda numa hora dessas. Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like pra mim, que é super importante. Ajuda o canal a crescer, ajuda novas pessoas a conhecerem o canal. Se você tem uma amiga que você acha que vai gostar desse vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo com elas, pra elas fazerem parte do nosso clube. A primeira coisa que eu sempre faço é tirar a maquiagem com uma aguinha micelar. Essa aqui é a água micelar que eu amo, que é, tipo, minha queridinha. Eu já testei muitas outras, já testei mais baratas, já testei caras, mas nenhuma se compara com essa, que é a água micelar da L'Oreal. Já mostrei ela várias vezes pra vocês, porque realmente eu indico muito. Eu acho que o custo-benefício vale a pena. Eu tô louca pra testar uma delas que é bifásica, mas ainda não testei, então tô aqui mostrando pra vocês realmente a minha rotina. Eu gosto de usar ela como demaquilante, e eu tiro principalmente a maquiagem dos olhos. Eu não costumo usar maquiagem à prova d'água, que eu não gosto muito. Então, se você estiver usando maquiagem à prova d'água, eu recomendo um que seja um olhinho bifásico. Mas nos dias que eu estou com um pouquinho de preguiça, eu pulo a água micelar e vou direto pra esse produtinho aqui da Candice Berenice, que no caso meu, esse aqui acabou, mas eu gravei aí pra mostrar pra vocês como é que ele funciona. Ele é um sabonete líquido demaquilante, e aí ele sempre fica no meu chuveiro. Eu vou lá, aplico um pouquinho e passo no rosto inteiro. Isso é muito bom. Eu acho que ele já tem uma propriedade um pouquinho maior do que a água micelar de tirar a maquiagem à prova d'água, mas essa não é a função dele. Ele tira toda a maquiagem, tira bastante o excesso. Então, por exemplo, quando eu chego 5 horas da manhã, eu prefiro fazer isso aqui direto, porque, né, já... Já facilita o trabalho. E aí, eu inverto, sabe? Eu passo esse sabonete e depois eu volto pra água micelar. Mas isso é só, assim, nessas ocasiões. Fora isso, eu gosto de usar esse aqui no banho, depois da água micelar, pra deixar o rosto, assim, bem limpinho. E eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu sempre deixo os algodõezinhos da água micelar aqui, assim, num potinho que seja visível. Porque senão eu fico com muita preguiça de buscar algodão, né, no armário pra pegar. Esse pote aqui não é um dos mais bonitinhos. Gostaria de comprar um melhor. Mas, assim, fica a dica porque eu acho que facilita, sabe? Você não fica com preguiça na hora de tirar a maquiagem. E aí, gente, depois que eu tiro a maquiagem com esse sabonete líquido demaquilante, eu ainda saio do banho, seco meu rosto e passo um lencinho demaquilante. Normalmente, eu faço esses três passos quando eu tô com maquiagem muito pesada, tipo, reboco, sabe? Mas, assim, durante o dia de segunda a sexta, que eu vou só pra faculdade, passo uma maquiagem, assim, mais levinha, eu não sinto a necessidade de aplicar o lencinho demaquilante depois. Mas, quando eu tô com muita maquiagem, eu acho que é necessário, porque você, tipo, tira todas as coisas, tudo que ficou mesmo de resquício da sua pele, pra deixar a pele, assim, bem... aveludada. Eu tenho usado esse lencinho aqui da Simple. Ele não é um dos meus favoritos. Eu vou deixar uma fotinho aqui de um que eu testei uma vez que eu fiquei apaixonada. Mas, eu não tenho achado ele mais pra comprar, se vocês souberem onde compra. Se eu não me engano, é da Kiss New York. E é muito bom, é, tipo, bem baratinho e vale super a pena. Esse aqui, eu gosto... Ótimo, resolveram quebrar tudo os vizinhos agora, no meio do meu vídeo. Mas, eu não acho que ele seja tão molhadinho, assim. Eu gosto de lenço que é bem molhadinho. E aí, eu vou tirando, ó, principalmente aqui. Porque eu sempre trago a base até aqui, pra não ficar com efeito de máscara, né? E aí, eu venho com o lencinho e venho tirando bem todas essas partezinhas aqui. O pescoço, que são lugares que eu não tiro muito com água, sei lá. Ou não tiro muito com sabonete de maquilante. E aí, depois que eu tirei toda a maquiagem do meu rosto, eu venho com um sabonete pra limpar ele. Eu tenho usado muito esse aqui. Normalmente, eu revezo entre um que eu mostrei na minha rotina de cuidados com a pele, que é o da Vene, ou esse aqui da La Roche-Posay. Gosto muito dos dois. Eu acho que o da Vene, ele é mais, a Vene, menos potente no sentido de tirar oleosidade. Esse aqui é o Efecler Concentrado. Ele ajuda a limpar o rosto, depois que eu fiz todos esses passos, pra tirar todas as impurezas que ficaram. E também é um sabonete anti-oleosidade, porque eu tenho a tendência a ter o T, assim, do rosto mais oleoso. E o que mais que eu faço? Muitas coisas. Parece que é muita coisa, mas eu faço isso, tipo, já sem nem perceber o que eu estou fazendo. Ó, o último passo, eu acho, pra limpar o rosto, é a água termal da Vene. Esse era um passo que eu ficava com preguiça, principalmente quando eu deixava a água termal dentro do armário, sabe? Eu ficava, tipo, ai, depois eu passo. Eu acho que a água termal é muito boa em todas as estações, em todas as épocas. Ela ajuda a controlar a minha oleosidade, e também daquele aspecto, aquela última limpada, pra você ficar com o rosto super limpinho, super maravilhoso, com o aspecto de bebê. Pra depois eu vir com os meus cuidados que eu faço à noite, que já tem vídeo aqui no canal, então eu não vou repetir aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muita coisa. Mas é isso, gente. Esse é basicamente o meu desarrume-se comigo, a minha rotina que eu sigo basicamente todos os dias. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de fazer tudo aquilo que eu disse no início, curtir, compartilhar, se inscrever, que é super importante pra mim e pro canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!